Deixa o povo que quer estudar, que quer crescer. Se você não quer ter nada na vida, se você já sabe que vai direto para o inferno mesmo, você não tem futuro. Então deixa quem quer estudar. É o que eu digo. As universidades federais, as pessoas que querem estudar, deixa. Eles querem crescer, eles querem ser gente. Você que quer fumar maconha, vai lá para a Caracolândia, vai para debaixo da ponte, que você aproveita e fuma de noite na seu caneco, que é o que você está acostumado a fazer. Deixa quem quer estudar, crescer. Você não sabe da honra e da alegria para a mãe e para o pai saber que o filho está na Universidade Federal. Você não sabe do orgulho que é. Mas se você não dá valor, seu negócio é só fumar maconha lá dentro, deixa quem quer estudar. Por favor, se afasta. Não atrapalha quem quer crescer. Porque você nem cresce e nem quer que ninguém cresça. É o verdadeiro invejoso. Você não tem capacidade de crescimento. Então fica com inveja e não quer que ninguém tenha. Porque o invejoso é assim. Ele não quer ter e nem quer que você tenha. Vou explicar para você. Vem cá. O invejoso. E olha o que tem na família da gente, viu? Ele não quer ter e nem quer que você tenha. Ele quer todo mundo da merda. Sabe? Ele não tem um carro para dar. Ele não tem uma bicicleta, um patinete. Ele não tem nada, nem uma vassoura. E não quer que você tenha. E no dia que você compra seu carro, ele fica. Meu Jesus. Como foi isso? Deve estar roubando, não é? Quer ver outra coisa? Invejoso. Quer ver alguma do invejoso? Quando você comprar um carro, chegar perto dele, ele fala assim. Meu Deus do céu. Tu vai comprar também um posto de gasolina, né? Por quê? Esse bicho bebe demais. Esse carro consome muita gasolina. Mas, rapaz. Quer ver outro? Meu irmão, importado, né? Tem peça no Brasil não, viu? O carro tem cinco anos de garantia. No primeiro dia que o cara viu o carro do colega, disse... Saber que quando quebrar, sabe quando tem um cabeçote nesse carro? Vai te lascar com teu olho grande e miserável. Olho de peteca! Olho de peteca! Olho de peteca! Olho de peteca! Vai pra longe da minha casa, longe da minha família. Olho de peteca! Olho de peteca! Galho de arruda na sua cara. Galho de arruda na sua cara. Uma cabeça de alho nas costas dele. Um mói de sal grosso. Um mói de sal grosso nas costas dele. Um mói de sal grosso. Um mói, vai! Um mói! Um mói! Não que eu entenda. Não que eu... Meu filho... Vamos falar coisa boa. Vamos, vamos.